Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida poderosamente, derramando chuvas de bênção sobre sua casa, sobre sua família. Estamos aqui em mais uma oração da fé ao meio-dia. Meio-dia, metade do dia, vira a ação da manhã pra tarde. Você não tem noção de quantas coisas boas Deus já fez no mundo espiritual que você não viu. Talvez até agora você só enxergou o que deu errado. Mas o que deu certo você não conseguiu enxergar. Por quê? Porque muitas das vezes o inimigo cega a nossa visão pra gente não ver. E quando a gente não vê milagre, dificilmente glorificamos o nome do Senhor. Não é isso? E aí entra a preocupação, entra a ansiedade, por quê? Porque o medo começa a dominar a tua vida. Mas Deus tem uma palavra poderosa pra tua vida. Poderosa. Hoje eu quero dizer que você precisa tomar uma atitude. E essa atitude é lançar. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, 7 diz. E lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro está nos ensinando que os nossos problemas, as nossas diversidades, não pode gerar em nós ansiedade. Ansiedade é o quê? É o medo do futuro. Ansiedade é você não conseguir viver o hoje. Porque você está lá na frente. Como vai ser? Como será? Será que vai restaurar? Será que as portas vão se abrir? Será que a cura vai chegar? Será que o Senhor vai me dar esse casamento? A ansiedade faz você desacreditar. E você tem que entender. Quem vive por Deus, vive por fé. E apóstolo está dizendo. É lançando sobre ele. Lançar não é dar. Lançar é arremeter. É jogar. É lançar. Lançar é você manter o controle dessa situação que você está vivendo. E às vezes, nós queremos ficar com o controle da nossa vida como estamos com aquele controle da televisão. Eu faço. Não. Lançar é você entender o seguinte. Eu não posso fazer nada. Quem tem que fazer por mim é Deus. E um versículo antes diz. Lançai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para que no tempo dele ele te exalte. Ei. Se lance nos pés do Senhor. Quando você lança algo nas mãos do Senhor. Você entrega. Você consegue descansar. Você consegue dormir tranquilo. Você consegue saber que vai ter solução para a tua causa. Por que não está nas minhas mãos? Eu já lancei. Você está entendendo que Deus está falando com você nesse início de tarde? Aí eu pergunto para você. Você já lançou nas mãos do Senhor? Essa tua preocupação? Essa tua angústia? Esse teu medo? Eu quero que você tome posse dessa palavra. Já vai dando o seu like aí. Já vai nos comentários e diga. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Porque essa palavra é para você. Receba para o teu coração. Em nome de Jesus. Se você lançar e confiar. Deus vai arrancar todo o medo. Toda a ansiedade. Todo o pavor. Toda a preocupação do futuro. E você vai aprender a descansar nele. No Senhor Jesus. Toma posse. Põe tua mão no teu coração. Pai querido. Pai de amor. Te agradeço por esta palavra. Tão gloriosa. Que vem de encontro ao meu coração. Que eu possa descansar. Que eu possa lançar. Que eu possa confiar somente em ti Senhor. Coloca tua mão de poder e glória. Sobre a vida de cada pessoa que está chegando angustiado. Pessoas essas que o inimigo não está deixando enxergar. O início da vitória. Não está deixando enxergar. Sabe? Nos mínimos detalhes. O que o Senhor já está fazendo. Mas eu entregue essas vidas no teu altar. E em nome de Jesus eu profetizo a vitória. Eu profetizo a bênção. O milagre sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Não saia sem dar o seu like. Tá bom? Toma posse dessa palavra para a tua vida. Em nome de Jesus.